O mundo cada vez mais rápido e mais complexo coloca o desafio de tornar o planeta mais habitável. Cada vez mais somos incentivados a disseminar a consciência ambiental de como contribuir para tornar as nossas sociedades mais humanas e mais acolhedoras. A arquitetura e o urbanismo desempenham um papel fundamental na proteção do meio ambiente. É desta ideia que nasce o BioUrb, como a resposta a um conjunto de desafios e oportunidades que surgem tanto em Espanha como em Portugal. Os parques naturais e as áreas protegidas têm no atual contexto transfronteiriço uma dinâmica demográfica comum, marcada pelo envelhecimento e pela perda de população, além de uma redução crescente da atividade. O projeto BioUrb Natura visa promover as soluções bioconstrutivas para a reabilitação energética e construtiva de edifícios do setor terciário e em espaços naturais. Uma parte importante do projeto BioUrb é a exploração e a identificação de edifícios de interesse para o estudo do seu comportamento bioclimático. Com base nas informações recolhidas neste trabalho de campo, foram feitas intervenções em cerca de uma dezena de edifícios nos dois lados da fronteira, que vão servir de montra a um turismo científico. E aí